Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, você volta com o Project Sumoide, são 4h20 da manhã, olha aí que horário sugestivo, não sei se ninguém está no esquema, ele está com um pouco de fome, mas é de propósito essa fome dele, é um cheiro, está aqui no chão, está fazendo alguns exercícios, vou equipar, a pochete eu vou deixar aqui, porque a pochete é só uma zoeirinha mesmo, 10.39 de peso, ah tá, eu estou com fome, beleza, talvez eu posso comer alguma coisa aqui, na verdade eu até posso, eu tenho aqui o feijão e o grão de bico, eles são bem pesados, o ideal era comer sim um deles, mas é que minha água está meio indo embora, mas como já está em 65, posso comer metade aqui de um dos dois, eu vou comer metade do grão de bico, e aí enche 30 de fome, o meu peso volta ao normal, já, vou acelerar aqui, aí boa, alimentado, e aí a sede foi o espaço, tomou a garrafa de água inteira, eu não tenho mais água na casa, já, macei toda a água, não tenho mais nada, tem mais dois aqui para beber, mas acabou agora, ainda tenho um pouco, achei que não tinha mais, deu para encher quanto a garrafa? Ó, encheu metade da garrafa, tá bom, deixou metade, achei que não tinha mais nada, mas nas pias realmente acabou, o meu machete está no moço, né, eu vou ir até o carro ali fora, vou dar uma pitada aqui, só para não desbarate nada, né, e eu acho que eu preciso tomar um antidepressivo, não, está baixando já, eu já estou, é, acho que eu deveria tomar 5, porque está subindo de novo, fumei, baixou ali, mas deu aquela baixada de ter fumado, né, vou amassar um antidepressivo aqui, que já já começa a baixar automático, vamos embora. Passar no furgão, pegar a supertape e continuar com o plano, né, que é, essa situação aqui, pausa, que é finalizar essas duas casas aqui, ó, preciso ver o que tem nelas, né, vai que tem uma agulha, vai que tem, 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 vai que tem. As difícil, mas, tem uma opção, não encontrei até agora, bicho, acho que aqui no blog eu não acho mais agulha não, pode esquecer. Vamos lá, 5 e 10 da manhã, está no meu porta-malas aqui, E os... Só. Manda pro chão, né? Pra não gastar muita arma. Pra tá pirigando pra ir pro saco. Mas o pitch mortal é com a arma. Certo? E aqui não... Eu fiquei esse tempo todo aí gastando o excesso de comida. Cadê esse vertente? Tem que ter dois, beleza. Dois repara, dá pra fazer. Deixa eu ir aqui dentro aqui. Tá mais seguro, beleza. Vamos ver aqui. Dá pra aprontar aqui. Vou reparar. Silver tape. Eu tenho quatro, na verdade. Não, eu tenho dois. Deve ter quatro reparos. Mas cada um gasta dois. Chance de sucesso de 90%. Possível reparo de 50%. Ok? Vamos ver quanto vai reparar. 50%. Dá pra fazer mais um. O próximo já vai ser quanto? O próximo vai ser 50%. O próximo reparo. E a chance é de 88%. E vai gastar o restante que eu tenho de silver tape. Vai já sobrar um pouco, eu acho, talvez. Hum, acho que falhou, hein? Falhou. Falhou porque ficou marcado o reparado só uma vez. Já dá, mãe. Gastei dois silver tapes a todo. Ok, vamos lá. Casa... Casa... Eu tenho que pular o muro. Ixi, as duas últimas casas lá, né? Vou pular esse muro aqui, que eu sei que tá... Tá seguro pra lá. Na manha do gato. Bora. Perfeito. Eu estou deprimido por causa da tristeza, mas já já tá baixando. Já já tá baixando nessa altura. Mas eu tomei um antidepressivo e já já começa a baixar. Passar nessa casa pra pegar água. Eu gastei tudo a água. Fazer exercício. Bebei, enchei a garrafa. Vamos ver quanto ficou aqui minha pontuação. Ficou em 14.173 pro nível 5. E a aptidão física ficou em 6K. Tá bom, né? Finalzinho do finalzinho do inverno. Acho que vai dar bom. Vai dar bom. Consigo, talvez, no próximo episódio já voltar pra casa já. Tentar derrubar e matar. Comer um só. Toma. Beleza. Tinha o que nele? Carteira. Quem tem dentro da carteira, nada. Tá. As roupas são muito detonadas nesse modo aqui. Mas um bim morto não tá faltando, não. Cada um passar aí e pegar o seu. Prontinho aqui. Quanto mais no cantinho da parede você vai próximo à parede, menos barulho você faz. Aqui eu tô fazendo o mínimo de barulho possível que existe no Project Zomboid. É desse jeito aqui. Esse aqui seria o intermediário, né? Que é no meio do... A camisa do Brasil. Tá torcendo pelo Brasil. Olha lá. Tá com o uniforme completo. Toma. Camisa esportiva, isso mesmo. E a calça do calção esportivo. E o tênis? Mais algum aqui? Vamos pegar desprevenido. Acho que não. As costas. Também tá tranquilo. Deixa eu ver aqui. Tá. É a próxima casa. Bom, o assente aqui é o mesmo, né? Como eu passei gritando na rua, então não tem zumbi nenhum praticamente aqui dentro, provavelmente. Passei lá na rua Donos Beco, né? Para eles ouvirem, aí é GG, mano. Olha aí, ó. Tá vendo? Esse aqui veio da ódio. Quem sabe explicar de onde é que esse aqui veio? Não sei, mas morreu. Toma. Tem mais algum? Tem que ser na paulada, assim. Também, de qualquer maneira, eu preciso treinar, né? Então... Toma. Outra carteira. Chave de pedra eu já tenho, beleza. Tem um batendo aqui dentro. Barulho. Quieto! Oh! Calma. Tentar derrubar. Isso. Isso é melhor. Prefiro a garantia do hit kill. Aí, boa. De qualquer maneira, você tem que gastar a sua arma, tá? Não tem, não tem que fazer. Eita, boa. O que é isso? Presta no Kaki? Ô, louco. Ah, errei. Primeiro, o hit errado. Oh, errei de novo. Aí, boa. Boa. Mais um. Boa. Aí, sim. Olha eu virar do lado errado aqui, mouse. Quase. Aí, mais. Nada nesse corpo. Nada aqui. Nada aqui. Beleza. Beleza. São quatro no vídeo. Cinco no vídeo dentro da casa saíram. Tá vindo carteira direta. Olha o que tá acontecendo. Só garantir fechando essa porta aqui, pra não tomar um apavoro. Vou chamar essa galera aqui, pra brincar. Vou colocar um mod aqui, mostra a durabilidade das armas. Mas, porque isso aqui é uma série que era pra... Uau, praticamente sem mods, né? Então, tá tudo certo. Aí, já tá no osso de novo. Olha o subírito de trás. Ó, mano. Filha da mãe. Então, esse veio, hein, mano. É um bagulho que não dá pra entender, né? É que também, às vezes, eles estão atrás das árvores, né? E você acha que você viu, mas... Ficou bem, esse boniquinho. Deixa eu olhar, tia. Pegou bem. Bom, é pouco também o joguinho com a área, né? Bom, ó. Falça de guarda flamestal, camisa. Vai estar tudo em condição péssima, né? Também o machete, também, ele dá uma detonada nas roupas. Pode ser um detalhe. Nice. Tem mais alguém aí? Tem mais um. Mais dois, na verdade. Parece que tá tranquilo e volto. Tá derrubado? Boa. Aí, pô. É disso que eu tô falando. Toma. Ok. Tô com dor, deve ser dois exercícios, tá? É isso, mano. Fadiga de exercício, mas já já passa. Fim batendo aqui em algum lugar. Toma. Vem não, vim. Opa, comida. Nada aqui. Pode baixar a música. Olha, quase, 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 quase. Olha, eu dei, hein? Minha da mãe. Ok, já vi, tem comida. Nada aqui. Nada aqui. Ok. Tem uma porta aqui. Ah, a porta, foi quebrada aqui, ó. A porta da casa foi quebrada. Ó, mais um vim ali, ó. Malandrão. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. É sério, não achado. É, Cátiozinho. Igual o Pedro, ele, ó. Toma. Perdeu a tampa da cabeça. Bora. Eu vou andar. Já vai em posição de combate. Segura o morão de velho. Mais quatro portas. Dá um em uma e desceu as outras bestas. Tem uma e desceu, hein? Tá sei. Casa tá sei. Viu na sonífera? Ué, faz tempo que eu não vejo isso. Com a mochilinha do pai. Mais. Ok. Uma camisa novinha, uma calça, uma camisa de lenhador, uma maleta com lápis dentro. Eu queria até trocar de camisa, porque essa aqui não tá ensanguentada e de calça também. Né? Isso aqui é uma calça jeans. Essa calça dele é uma calça jeans. vestir e vestir e vestir. E aí joga fora as que estão ensanguentadas. Essa nem tava. E a calça tava. Suja e ensanguentada. Tem aqui nesse imóvel. Nada no chão. Videogame dá pra desmontar. Eu já devo estar quase limpando, hein? Deixa eu ver aqui. Calidades. Falta... Nossa, falta um pouquinho. Sete pontos. Seis pontos e um pouquinho. Passasse. Ah, eu fiquei carregando o grão de bico na mão. Eu posso comer quanto dele? Um quarto, não. Um quarto é quinze. Não esqueçam que ele come o referente ao total do produto, tá? Então, se ele tinha sessenta e eu comi metade, ele ficou com trinta. Se eu comer um quarto, ele vai comer quinze, tá? Ele não vai comer um quarto de trinta. Olha. Trinta, vai pra quinze agora. Olha lá. É assim que funciona, tá? Ele sempre vai linda o total. Beber aqui. Encher minha garrafa. Eu podia aproveitar e me lavar, né? Meu sabão tá aqui. Acho que eu tenho algumas... Lavar todas as roupas. Pronto, aí, ó. Ah, pegar esse sabão aí. Deixa eu ver. Eu vou botar o sabão pro osso. Já vou até jogar a foto. Beleza, tô limpinho. Agora dá até pra pitar. Acabou o meu cigarro. Ó, fazia tempo, hein? Fazia tempo que não ficava limpinho, garoto. O que faz que nós temos aqui? Maquiagem para os olhos. E só. Falta uma porta. Ó, na agulha ele tá. Ah, João Maldito! Ai. Então, vamos embora. Acabei de lavar todas as roupas. Não esquece que molha, né? Quando lava. Não é legal você lavar as roupas e depois sair. Tá? Não é... Não é... Não é aconselhável você fazer isso. Mas como já tá acabando o inverno, tá um grau, eu tô bem, como é que eu posso dizer, isolado e tal, tranquilo. Mas numa situação normal, o ideal é que você lave as roupas e durma, né? A casa que tem que ir é aquela lá, o que que eu tô vindo pra cá. A mãe é do gato. E aí, tia? E aí, tia? Também não posso ir muito pra lá, porque a rua tá cheia de zumbi também, né? O baldito me viu. Me viu? Me viu. Os dois me viram. Um de um lado e o outro do outro. Tentar mandar pro chão. O cara não cai, e o outro tá vindo já, fica aí, tentando matar o cara, o cara não deixa, aí você vai morrer, e errei os dois mano, toma, e toma, beleza, umas brincadeirinhas dessas aí, coisa mordido, ele fica resmungando, o cara tá rindo, morreu, voltar ao normal aqui, voltar pra maldade, vem e toma pra lá, toma, não é assim de jogar pro chão não, é bom que já vai treinando arma também, se quebrar também, troca pro pé de cabra, e morrer e sair, velho. Não tem essa de ficar se apegando a arma não, viu, é que é uma arma muito boa realmente, sabe, mas, tipo, tem gente, se for pra quebrar, se eu não tiver como consertar mais ela, que vai chegar um momento que eu não vou mais conseguir reparar ela, né, até mesmo que minha manutenção é muito baixa, né, então eu gasto muita arma conforme eu vou usando elas, mas é que tá quase upando nível 2, né, eu acho, é, tá quase upando nível 2 manutenção. Tem um esqueminha, né, pra upar manutenção rápido, que é com a barra de ferro, né, com o pé de cabra, e ficar batendo nas portas de garagem, né, acho que ainda funciona ainda isso, tá bastante XP de manutenção, E do ano, né, que as águas, a barra, a upar de cabra, a barra, são bem resistentes. E aí, meu chato? Não é ideal, tá, fazer um barulho aqui atrás não, porque ali é uma rua, né, então eu posso chamar zumbi do outro lado. Tá certo aqui, a mochila. Tem um petisquinho nessa mochila aí. Nossa, mas todo mundo maluqueu Que já ficou por lá mesmo. Tá vendo aí? Não. Mochila escolar, sem nada dela, só tá ensanguentado. Tem um reloginho pra desmontar. Cuidado com desmontar, que eu quase morri desmontando, tá? Vamos embora. Tá limpo aqui, eu acho. A gente dá pra entrar. Vem aqui, de surpresa. Sempre bom conferir o arredor da casa, né, que você quer lutear. É uma estratégia. Eita, porra! Será que tem zumbi? Não tem nada, tá tranquilo. Não, bicho, os caras estavam me esperando. Vai, aí eu entro na casa, tem tudo esse zumbi ali, ó. Aí eu vou aqui na casa. Bora tentar matar aqui esses aqui. Só veio três. Ok. Ah, não pode errar, sim, Marcelo. Mata ela, mata ela. Deixa eu ver se tá vindo alguém atrás. Do lado, não. Ok. Se eu entro na casa e faço barulho lá dentro, já, mano, esses zumbis sobem que eu tô em cima, já eram. Já eram, pode esquecer. Trazer isso pra cá. Tem que estar segura aqui. Espero lhe dar essa mordida falsa, tá pra girar mais seguro. Só ir levando aqui, ó. Aqui não tem erro, não. Não pode deixar eles ficarem um do lado do outro. Um morreu. Aí, boa. Aí, ó. É isso. Alguém me viu? Alguém me viu? Volta. Garfo de jardinagem. Não preciso. Ok. Nada aqui. E nada aqui. Caramba, não fiquei ensanguentado? Fiquei muito ensanguentado. Aí, como eu tava falando, né? Numa peça, você entra na casa. Tudo pimpão. Vou no teatro. Ixi, tem dois ali. Oxi. O jogo me dando susto aí a torro. Toma. 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 Tinha um zumbi ali embaixo, que ele pode ser que ele tente vir pelas minhas costas. Aí, se morra. Tenta pegar ele levantando. Meu Deus. Esse se tomou, não quer ninguém. Um crítico ali bonito. Aí, boa. Nessa situação que eu tô aqui, eu consigo no máximo reparar uma arma duas vezes. E eu cansei. Cansei, cansei. Vamos lá. Vamos lutear essa casa, porque eu já tô cansado em voltar pra minha. Lembrando, né? Que os zumbis... Ah, eu passei na casa lá e não lutei ela, né? É verdade, né? Eu molhei a cozinha. Calma aí, vamos voltar lá. Deixa eu só fazer meu serviço aqui. Sobrou muito esse zumbi? Sobrou. Me viu. Acabou de me ver. Não viu, não. Vamos montar a TV. Ó, o Pei. Respeita com elétrica? Até que enfim, o Pei é alguma coisa nesse jogo. Dá uma olhada. É simples barulho pisando no vidro. Tem zumbi aqui? Jogame. Pode montar. Revista de letrônica, já li. Outra calça. Não consigo mais. Zumbi aqui? Não. Mas também não tem nada na prateleira. Zumbi aqui? Não. Revista de palavras cruzadas. Vocês podem perceber que esse negócio de baixar estresse, baixar tédio, tristeza, eu simplesmente ignoro, né? É uma mecânica do jogo que eu simplesmente ignoro. Principalmente nesse modo aqui. Né? Que eu tô jogando. Mano, simplesmente pra mim o que é importante é coisa que mata a fome e... E mata a sede e diminui o cansaço. Esses são os detalhes que eu vou atrás. Mais filhos, eu nem sei, cara. Outro sabão novinho. Opa, não. Já... Ai, que te costura. Tá vazio. Filha do mar. Olha, mano. Não vou nem falar nada. Fica quieto. Fica quieto. Olha lá o kit de costura, como é que é o formato dele no chão. Uma tesoura, uma linha e uma agulha. Não é a caixinha, igual eu mostro ali. Beber. Encher a garrafa. Vambora. Bora dilutear a parte de baixo da casa. E passar na outra casa que eu deixei pra trás. Eu vi que o rumbi deu a volta na casa aqui, tá? Tem que ficar esperto, porque ele pode ter entrado. Entretamente, não. Tudo certo aqui. Qual que tá lá em cima? Tem alguém aqui? Tubo de chumbo. Esse aqui é bom pra bater na porta. Pra ele, lembra de bater na porta da garagem? Tubo de chumbo, barra de metal, pé de cabra. São armas que têm muita durabilidade. Então, você consegue bater muito sem ela quebrar. Aí, lá. Sardinha. Poderia até comer agora já, que é pesado. Aprei ela já aqui. E já amassar. Só otimilei 14 de fome. Beleza. Eu entrei no segundo estágio do cansaço. É horrível. Já começa já. Limão. Bacon. Nada no chão. Pulei alguma coisa aqui? Acho que não, né? Tem um lugar assim. Mas eu falei, o que é isso aqui? Ah, botou banheiro. Uma pinça, espelho, toalha. E bora. Põe. Não sei o caminho de saída da casa. Por aqui. Eu passei por um monte de comida naquela casa ali embaixo. Eu vou vir aqui. Ainda me viu, mas eu vou ignorar ele. Esse de baixo aqui, acho que não vou poder ignorar não. Deixa eu dar uma curtinha. Ainda veio dois. Não quero gastar muito fôlego não, porque eu ainda tenho que pular duas cercas. Eu tenho aqui. Acho que não. Toma. Olha o meu dano já. Esse caiu. E alegre, hein? Fica por aí mesmo, tio. Nem levanta. Certo o quê? Isso. É assim que eu gosto. Gosto quando bate de baixo para cima. Dá a impressão que tomou mais dano. Eu não vim aqui nessa casa, ó. Digamos. Ignorei tudo. A TV e a cozinha. Nada. Pimenta. Pimenta é comida. Eu tô com o tempero também, claro. Vou fazer várias latas que não cabem. Dá para dormir nessa casa? Pior que dá. Deixa eu ver o que mais tem aqui. Caixinha de suco. Já dá para beber. Já tem problema. 100% safe. O que mais tem aqui? Nada. 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 E nada. Dá para pegar o refrigerante. Tem esse aqui. A caixa de suco também não. Então já amassa tudo aqui, né? A ponta ali para as calorias que está no osso, né? Eu comecei a emagrecer de volta. Olha lá. Foi 79, mas estou ali, beirando ali. O peso está ok, né? Esse peso aí não tem problema nenhum. O peso aqui. Acho que é de... É de 80, 85 ou de 75? Acho que é de 75 ou 85. Agora eu não lembro bem, beleza? Eu vou levar essas latas aqui abertas já. Se pesar, eu como um e já vou embora. Porque nenhuma das duas cabem na mochila. Tá. Aqui vai vazia. O que mais? Ah, eu estou com o grão de bico ainda aqui na mão. Apera aquela hora. Garrafa vazia também vai embora. Tira alguma coisa aí, Marcelo. A lata de atum vai para cima. Esse grão de bico entra agora. A lata de atum. Já amassa, né? Quanto que ela dá? Mais 18. Considerável mais 18. 18 mais 12 daqui a lata de tomate. Pronto. Resolvido. E a gente fica com essas duas abertas para comer em uma hora, mais um por tudo. Faltou, né? Que dispensaram automaticamente latas vazias, né? Agora eu estou cansado, hein? Agora eu estou. Bom, tudo luteado. Deixa eu abrir aqui o meu super mapa. Dá a pausa. Concluído. Concluído. Essa aqui, mano. Essa casa está vazia. Essa casa. Mas só que a casa está vazia não quer dizer que ela não tenha nada. Vazia no sentido de imóveis, né? Não quer dizer que ela não tenha nada. Quem sabe um dia a gente volta aí. Mas por enquanto não. Por enquanto eu vou voltar para casa. Conforto do meu lar. Está tudo certo. Vamos embora. Então ela tem que guardar ainda o fôlego para... Para poder pular a cerca. 84 de fôlego eu tenho. Meio alimentado. Tudo certo. Voltar pelo mesmo caminho que eu vinha. Preferência. Vou pular a cerca aqui. Tudo certo. Vamos embora. Vamos para casa. E vai estar tudo tranquilo. Ferve já acabou, né? Praticamente. Mas ainda neva, viu? Vai começar a chover. Vai começar o período chuvoso. Bora. Não tão agradável. Não assim. Sair do inverno. Às vezes é melhor estar no inverno do que estar na primavera. Porque tem vez que a chuva parece que nunca vai acabar. Então aqui dá para ver a divisória aqui, ó. Onde que é a cerca. Então eu já posso pular aqui. Tudo. Eu não fui naquela casinha ali. Foi, né? Beleza? Deu bom, hein? Foi tranquilo. Pronto. Episódio tranquilo. Missão cumprida. Finalzinho. Finalzinho do... Do inverno. Agora é pegar o bichão. Pegar o Franklin. E de volta vai na terra. Com a quantidade razoável de comida. Dá para eu reestabelecer lá. E agora tentar começar a montar uma base de fato. E a gente vai tentar fazer aí até... Vai tentar concluir essa série, né? Fecha aqui. Muito bom. Show de bola. Finalizar por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou. Falou. Falou.